Não aceito nunca um não. Eu sempre vou tentar achar... Eu aprendi nesse período da publicação que eu nunca ia dormir com um não. Se eu recebesse um não, eu ia atrás de um sim antes de dormir. Mas o mundo da arte não tem uma estrada. Você tem que ir abrindo ela facão sozinho. Esses dois romances que eu acreditei, eu fiz coisas absurdas. Eu trabalhava com meu pai. Então, uma vez eu peguei todo o meu décimo terceiro salário e gastei em passagem para o Rio e para São Paulo. E em xerox, porque naquele tempo não tinha e-mail. Então, tinha que ir fazer as coisas sozinha. De cara, bater lá, bater nas pessoas. Enchi uma mala, e também em excesso de bagagem, porque eu enchi uma mala de xerox, de histórias que eu tinha escrito. E eu fui sozinha em todas as produtoras e TVs do Rio e São Paulo, que eu procurei nas páginas amarelas. Não tinha Google, nada disso. Mas eu não me conformava. Eu falava, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou contar a história.